O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita! Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja! É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja! Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita! Os alunos formandos da turma de 1965 do Ginásio Nossa Senhora do Carmo realizam nesse sábado ao meio-dia na sede campestre da ABB o segundo encontro da turma, dessa vez comemorando 50 anos. Organizado pelos próprios alunos, o evento tem como motivação reunir os amigos que há muito não se veem. O último encontro foi comemorativo aos 25 anos da turma. O último encontro foi comemorativo aos 25 anos da turma.